Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é o passo a passo dessa borboleta para aplicação, tá? Que a gente vai estar utilizando em alguns trabalhinhos, olha só gente, que linda que ficou, bem fácil, tá? Bem rapidinho de confeccionar e espero muito que vocês gostem de mais essa videoaula, a gente vai estar fazendo alguns trabalhinhos com esse modelinho de borboleta, fiquem atentos que vai sair vídeos aí para vocês maravilhosos, espero que vocês gostem, já vai deixando o like nesse vídeo se você gosta aqui dos nossos vídeos, deixa aquele comentário que é muito importante aqui para o canal, E se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal e vem fazer parte do nosso cantinho Para fazer essa borboletinha pessoal, eu usei linha Anne, tá? Se quiser ela maior, você pode usar um barbante aí mais grosso ou uma linha mais grossa Eu fiz ela na linha Anne, tá? E vou passar agora a medição que ela ficou na linha Anne, tá bom? Usei agulha número 2, deixa eu mostrar, ó, aqui eu fiz ela sem o corpinho e essa aqui, ó, eu fiz o corpinho Esse corpinho, ele é bem fácil, são dois pontos altos que você vai começar de trás, puxando aqui para frente, ó, e vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e prende aqui, tá? Eu gostei ela mais sem o corpinho, mas aí se caso você quiser, eu tô te dando a dica, tá? Eu vou te mostrar o tamanho que ela ficou O tamanho, pessoal, que ela ficou, ó, daqui, ó, desse picôzinho até esse outro, ele ficou com 16 centímetros, tá? Aqui, ó, da anteninha até aqui embaixo, ficou com 14 Então, ele ficou um tamanho muito bom para a gente estar usando aí e vai fazer coisas lindas nos nossos panos de prato Então, vamos para a nossa videoaula de hoje Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje Hoje eu vou começar aqui com a cor branca, tá? E vou começar fazendo o anel mágico, ó Passei aqui o fio por cima e passo cruzando E venho aqui com a agulha, ó, pego essa linha de cima e puxo para baixo, ó Aqui já dou uma girada na agulha e pego novamente a linha de cima Se caso você não souber fazer o anel mágico, você pode começar com cinco correntinhas, tá? Aqui eu já tenho uma correntinha, vou fazer mais duas Para ficar com três, que vai ser a altura de um ponto alto Agora eu vou laçar aqui o fio Eu vou fechar mais aqui, ó, para ficar melhor para trabalhar Vou laçar o fio, aqui eu vou fazer mais dois pontos altos Para ficar com três Fiquei com três pontos altos Faço duas correntes de separação Laço aqui o fio E vou fazer mais três pontos altos Um Dois E três Duas correntes de separação Laço o fio e faço mais três pontos altos Precisamos ficar com quatro espacinhos de duas correntinhas, tá? Então, aqui eu já tenho, ó, um Dois Terminei aqui, ó, o terceiro Faço duas correntes Laço, venho dentro do anel mágico E faço mais três pontos altos Dois E três Ó, já temos um, dois, três Agora eu vou para o quarto espacinho para finalizar Duas correntes Laço e faço mais três pontos altos Aqui a gente ficou, ó, com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos Separado por duas correntes Agora eu vou fechar aqui esse anel mágico Ó, não fecho totalmente, tá? Agora aqui eu vou subir três correntes E vou virar para o lado avesso, ó Virei para o lado avesso Eu vou laçar o fio e venho aqui dentro desse espaço de duas correntes E aqui eu vou trabalhar Um leque de três pontos altos Separado por duas correntes Ó, fiz três pontos altos, duas correntes de separação Laço, volto no mesmo lugar E faço mais três pontos altos Faço uma correntinha de separação Laço, venho para o próximo espaço de duas correntes E aqui eu vou repetir Outro leque de três pontos altos Separado por duas correntes Essa vai ser a repetição, tá? Sempre trabalhando No espacinho de duas correntinhas Fazendo o leque Terminou o leque Faço uma corrente Laço o fio E venho, ó, para o próximo espacinho Onde eu vou repetir Mais Outro leque A gente vai ficar com um total de quatro lequinhos, tá? Dois Três Uma corrente de separação Laço, venho para o último espaço, ó E vou repetir aqui outro leque Eu vou fazer a minha borboletinha de duas cores, tá? Mas aí você pode ficar Você pode fazer de uma cor só De três cores Fiz aqui, ó, os três pontos altos Sinalizando o último leque Agora eu laço E venho aqui, ó Nesse último ponto alto do leque da carreira anterior E faço em cima dele um ponto alto Faço uma correntinha No meu caso eu vou cortar Eu vou fazer com duas cores Cortei aqui o fio, ó E ela fica Assim, ó Esse início Agora eu vou pegar o meu fio vermelho Pra continuar Vou dar aqui duas laçadas, ó Na agulha Ou você pode começar com um ponto Baixo Também Eu vou começar aqui, ó Em cima desse ponto alto aqui da lateral Vou entrar na terceira corrente Vou fazer um ponto alto aqui E vou laçar o fio Venho dentro do leque Aqui eu vou fazer um leque de quatro pontos altos Então eu vou fazer quatro pontos altos Três E quatro Fiz os quatro pontos altos Agora eu vou fazer quinze correntes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Agora eu volto aqui, ó Nesse último ponto alto do leque Pego essa alcinha E essa outra aqui, ó Do ladinho E vou fazer um ponto baixo Ficando aqui, ó Com essa argola Tá? Daqui eu vou laçar o fio E vou fazer novamente no mesmo lugar Mais quatro pontos altos Pra finalizar o leque E quatro Aqui eu vou fazer uma corrente de separação Laço o meu fio E venho aqui, ó Para o próximo lequinho Pulando esse espaço Então, aqui Eu vou fazer Outro leque Igual esse que eu fiz, tá? De quatro Pontos altos E faço as quinze correntes E fecho aqui, ó Com um ponto baixo Igual a gente fez Esse primeiro, tá? Então, eu vou adiantar aqui Todos Lembrando que você vai trabalhar Só dentro dos leques Eu vou adiantar aqui o meu E volto já com vocês Olha só, pessoal Voltando aqui Já adiantei aqui os lequinhos, ó Fiz aqui os quatro Agora, terminei os quatro pontos altos aqui Vou laçar o fio E venho aqui, ó Em cima desse ponto alto Que é o último E faço aqui um ponto alto Agora aqui eu vou virar Pro meu lado avesso E vou caminhar Pra esse próximo ponto alto aqui do leque Com um ponto baixíssimo Caminhei com um ponto baixíssimo Daqui eu vou laçar o fio E vou trabalhar dentro dessa argolinha aqui, ó Então, eu vou laçar o fio Vou pegar aqui a correntinha E faço aqui um ponto alto Laço Faço ponto alto Aqui eu vou precisar fazer um total de doze pontos altos, tá? Então, eu vou adiantar aqui os meus doze E volto já com vocês Olha só Fiz os doze pontos altos Agora eu faço duas correntes de separação Laço o fio E volto a trabalhar mais doze pontos altos Até chegar lá embaixo, tá? Então, eu já fiz três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze pontos altos E ele fica assim, ó Agora aqui você dá uma puxadinha, tá? Para os pontos ficarem bem distribuídos aqui, ó E vai vir aqui Nesse último ponto alto aqui do leque Vou prender com um ponto baixíssimo Para ficar assim, ó Agora eu venho aqui, ó Nesse espaço de uma correntinha E faço outro ponto baixíssimo E venho no primeiro ponto alto já do próximo lequinho Mais um ponto baixíssimo Daqui, ó Eu já vou laçar o fio E vou entrar aqui pegando as correntinhas E vou repetir O lequinho aqui, ó Fazendo doze pontos altos Duas correntes de separação E doze pontos altos Finalizando esse Você vai seguir para os próximos Com a mesma repetição, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu E volto já com vocês Pessoal, pessoal Voltei aqui, ó Já adiantei, tá? Todas as asinhas aqui Agora O último ponto alto Eu vou prender aqui, ó No último ponto alto do leque Com um ponto baixíssimo, tá? E ele vai ficar assim, ó Prendendo aqui Agora a gente tem esse ponto alto aqui, ó Eu vou pegar o ponto alto E vou fazer aqui três pontos baixos Pegando esse ponto alto, ó Fiz um ponto baixo Dois E três Três pontos baixos Agora eu vou ter esse ponto alto aqui, ó E vou fazer três pontos baixos Também pegando ele, ó Pra descer até aqui Dois E três pontos baixos Agora eu vou ter esse aqui, ó Que foi o da primeira carreira Aqui eu vou fazer dois pontos baixos apenas Agora eu venho aqui, ó Dentro do anel mágico, ó E faço aqui Um ponto baixíssimo Fiz o ponto baixíssimo Agora eu venho para esse ponto alto aqui Do lado E faço dois pontos baixos Pegando ele Venho aqui para esse ponto alto aqui na lateral E faço três pontos baixos Pegando todo o ponto Dois E três Agora eu venho para esse aqui Que foi a primeira carreira no vermelho Também faço três pontos baixos, ó Dois E três Aqui agora a gente vai começar outra carreira Só de pontos altos ao redor Aqui da asa, tá? Fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto Eu vou fazer aqui de outra cor Dessa última carreira Mas aí se você for fazendo a mesma cor Você já segue aqui fazendo a repetição No meu caso Eu vou encerrar aqui, ó Com um ponto baixíssimo Vou cortar o meu fio Que eu vou Trocar Aqui de cor Cortei aqui, ó Agora eu vou puxar esse fio para trás Para fazer o arremate E vou pegar minha outra cor Que vai ser um vermelho mesclado E vou dar aqui as duas laçadinhas, ó E vou começar aqui, ó Quando a gente parou, tá? Vou fazer a carreira de pontos altos, ó Aqui eu vou prender o meu fio Fazendo um ponto baixo Laço o fio e venho nesse primeiro ponto alto aqui, ó Que a gente fez Aqui eu vou fazer um ponto alto Deixa eu puxar esse fio aqui para trás do arremate Para deixar mais apertadinho E a gente vai seguir aqui, ó Nessa repetição, tá, ó Fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto Da carreira anterior Até chegar lá em cima Dentro do espaço de correntinhas Do leque, ó Sem nenhum aumento Fazendo ponto alto Em cima de cada ponto alto E vai fazendo aqui, ó Até chegar lá em cima Do lequinho, tá? Cheguei aqui no último ponto alto Agora eu venho dentro do espaço de duas correntes Faço um ponto alto Laço Faço mais um ponto alto E agora eu vou subir três correntes E faço um ponto picô, ó Fechando com um ponto baixo Laço Faço mais um ponto alto Faço três correntes E fecho aqui, ó Outro ponto picô Laço Faço mais um ponto alto E faço três correntes E faço mais outro ponto picô Agora eu laço Faço mais um ponto alto E aqui eu não faço picô Agora eu laço Venho em cima desse próximo ponto alto aqui, ó O primeiro E vou seguir aqui descendo Fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto Até chegar no último Até chegar aqui embaixo no último Eu vou trabalhar Até aqui, ó No penúltimo Quando chegar no último Eu volto com vocês, tá, ó E ela vai ficando assim, ó Então eu vou adiantar aqui E volto já com vocês Olha só, pessoal Fiz aqui, ó Os pontos altos, tá Eu fiz os onze E tenho o último aqui, ó Pra mim trabalhar No último A gente vai fazer um meio ponto alto, ó Então eu vou entrar aqui No último ponto alto Laço o fio, ó E tiro tudo de uma vez Fica um meio ponto alto, tá Agora a gente vai vir aqui, ó Nesse espacinho aqui Faz um ponto baixo Fiz o ponto baixo aqui no meio Vou laçar o fio Venho para a próxima asa, ó Entro aqui no primeiro ponto alto Faço meio ponto alto Laço Venho no próximo ponto alto Faço ponto alto normal E vou seguir, ó Trabalhando ponto alto Em cima de cada ponto alto Até chegar lá nas correntinhas Do leque, ó Trabalhando ponto alto Em cima de cada ponto alto Até chegar aqui Aonde a gente vai fazer Essa mesma repetição aqui, ó Pra ficar esses picô Tá? Então, essa mesma repetição A gente vai trabalhar Em todas as asas, tá? Aqui, ó O meio ponto alto A gente só faz aqui Entre uma asinha e outra Tá? Vou trabalhar toda a repetição Até chegar aqui, ó Quando chegar aqui Eu volto com vocês Pra gente continuar Olha só, pessoal Fiz aqui, ó Toda a repetição Tá? Ela ficou assim Olha só que linda Agora aqui, ó Agora aqui, ó No último ponto alto Você vai vir aqui, ó Nesse ponto baixo aqui, ó No segundo ponto baixo E eu vou prender, tá? Com um ponto baixíssimo Vou entrar aqui Pegando as duas alcinhas, ó Do ponto baixo E prendo aqui Fechando com um ponto baixíssimo Aqui eu vou cortar Vou fazer uma correntinha Vou cortar o meu fio Que a gente já finalizou Agora a gente vai fazer As anteninhas dela, tá? Olha só que linda que fica Deixa eu puxar aqui Esse fio para trás Para não atrapalhar A gente vai Eu vou fazer aqui As asinhas dela As anteninhas Com a cor vermelha Tá? Então, eu vou pegar aqui O fio vermelho E a gente vai trabalhar Aqui, ó Aqui, ó A gente tem aquele ponto Baixíssimo Bem aqui no meio Eu vou entrar, ó Nesse ponto baixo Aqui próximo Ao ponto baixíssimo Eu vou entrar Nesse ponto baixo E vou puxar aqui O fio, né? Puxando aqui Uma laçada Vou só puxar aqui, ó Deixo um pedaço Para fazer o arremate E puxo aqui Uma alcinha, ó E vou trabalhar aqui Correntinhas Vou fazer 12 correntes, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntes Agora, eu vou contar aqui, ó Da última pra baixo A sétima correntinha Deixa eu ver se foca melhor Ó, vou contar aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Na sétima correntinha Eu vou entrar com a agulha E vou fazer aqui Um ponto baixo Fiz o ponto baixo A gente fica aqui, ó Com essa alcinha Agora, eu venho descendo, ó Em cada correntinha Vou fazer um ponto baixo Descendo, ó Tá? Até chegar Na última correntinha Lá embaixo Um ponto baixo Um ponto baixo Para cada correntinha Cheguei aqui na última Faço o último ponto baixo E aqui, ó A gente finaliza a primeira anteninha, ó Ela fica assim, ó Tá? Agora, aqui Eu venho em cima desse ponto baixíssimo Que a gente fez bem aqui no meio Ó Bem aqui no ponto baixíssimo Entro dentro do ponto baixíssimo E faço aqui um ponto baixíssimo novamente Ó Entrei aqui Faço um ponto baixíssimo Daqui, eu vou subir 12 correntes novamente Já pra fazer a próxima Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze Fiz as doze Vou contar novamente as sete descendo Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Vou entrar na sétima correntinha E faço um ponto baixo E vou descer, ó Em cada correntinha Fazendo um ponto baixo Até chegar lá na última Correntinha Que é um pouco difícil pra mostrar Mas eu creio que tá dando aí pra vocês entenderem Tá? Ela fica meio que querendo dobrar Mas como você vai aplicar Vai costurar ou colar Aí você coloca do seu jeitinho Cheguei aqui na última Agora eu venho aqui, ó Nesse ponto baixo aqui do lado, ó E vou entrar e vou prender aqui com um ponto baixíssimo Prendi com um ponto baixíssimo Vou cortar aqui o meu fio E puxo aqui, ó A laçada O fio, né? Puxei, ó Dou uma apertadinha Agora eu venho aqui, ó No próximo ponto baixo Entro por trás Nas duas alcinhas E puxo esse fio aqui para trás Eu não aconselho você fazer uma correntinha e cortar Porque senão vai ficar aqui O nozinho aparecendo Eu achei melhor assim o acabamento Agora aqui, ó Vai ficar bem aqui no meio, ó As duas anteninhas, tá? Fica aqui, ó Essa bolinha do lado E essa bolinha aqui do outro Da anteninha E olha só Fica assim Agora aqui você pode fazer A aplicação, ó E deixar ela no lugar Retinha E olha só Que linda que ficou Agora é só fazer os arremates E aplicar aí Onde você desejar, tá bom? A gente vai estar utilizando aí Para alguns trabalhos em pano de prato, tá? Espero muito que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se gostou, deixa o like Se não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Para mais pessoas E um forte abraço aí A todos vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo